A CIDADE NO BRASIL 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 E gravamos o DVD em São Paulo e tal e os shows que a gente vem fazendo são inspirados no repertório do DVD mas a ideia é obviamente a gente vai ter que renovar esse repertório e aí então pra cada disco e assim por diante nós vamos mudar as músicas que a gente está tocando de todos esses discos Gabriel Luiz Qual o seu pensamento quando as pessoas te apontam como um dos maiores compositores do Brasil? o que você sente em relação a isso? bom primeiramente eu fico muito lisonjeado segundo eu fico preocupado se essas pessoas não estão ouvindo uns caras vão vendo né afinal aqui no Brasil tem grandes compositores mas fico muito lisonjeado de ouvir elogios como qualquer pessoa né André G. Rodrigues como foi a transação de músicos e os impactos que isso causaram na banda? bom transição, imagina transação transação é outra coisa né os músicos não transição os músicos putz sempre geram estresse sempre geram desgaste sempre existe um prejuízo muito grande porque o público se apega àqueles membros o público se apega à imagem da banda como um conjunto né não só aqueles caras isoladamente mas o resultado deles a química deles como uma equipe e toda vez que você fala esse cara não vai estar mais na equipe você de certa forma desmoraliza um pouco esse sentimento de equipe que existe né você sempre deprecia um pouco o prestígio e tal é traumático é muito chato mas muitas vezes inevitável eu sempre comparei na época do Rebirth me perguntavam muito isso porque saíram três da banda e eu comparava muito quando um filho sai de casa é normal um filho sair de casa e morar sozinho não significa que ele odeie os pais mas é natural mas é natural e é um a separação as vezes a terem um casal ela é natural ela é parte da vida né então você tem que lidar com isso sem imagina sem desmistificando um pouco aquele mundo Walt Disney de que tudo é um sonho e que vai estar todo mundo sempre forever happy forever entendeu Junior Suárez o que se pode esperar de um Waldo Wagner levando em consideração que o Aqua não foi um disco tão afanado bom o que se pode esperar é que seja o melhor disco da carreira do anda isso é o que pode se esperar porque é o que eu espero agora ter motivação sintonia dentro da banda inspiração momento pra pra poder lançar o melhor disco do ângulo dedicação tudo isso é o que a gente tem nas mãos pra poder fazer se vai acontecer se ele vai ser aclamado ou se vai ser rejeitado realmente é uma incógnita né a gente tem algumas opiniões dos fãs a gente sabe muitas coisas do que eles querem sabemos também o que nós queremos a gente precisa também a gente tem sempre vontade de inovar é um paradoxo porque muitas vezes os fãs esperam que a gente continue fazendo sempre a mesma coisa que a gente não os desaponte mas nós como músicos temos também sempre aquela vontade de inovar de combinar coisas muitas coisas aconteceram desde que a banda começou então o Mills o Linkin Park ou a própria sei lá Marisa Monte o Peter Gabriel são coisas que foram sendo incorporadas no meu gosto musical e que putz eu gostaria de de misturar de alguma maneira né se for possível né bom aqui termina a parte 2 das perguntas mais uma vez obrigado a Black Project pela produção aí do Angra Channel estou muito feliz com esse Angra Channel não se esqueçam de curtir a nossa página de divulgar de mostrar pro amigo pra vovó pro gato pra galinha né isso tudo vai ajudar o Angra a continuar existindo já que você quer que o Angra continue né então muito obrigado então temos Macaio Enrique que me perguntam qual é a minha influência me recebendo no país me recebendo no país tudo bem desculpe 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 tudo bem beleza ok